Oi negrinhas, tudo bem? Olha só, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma finalização que eu tenho feito no meu cabelo Tem me ajudado bastante, que é uma finalização pra cabelo frágil Que a gente vai dispensar o uso de secador, de coisas quentes E é uma finalização um pouquinho mais estruturada e que fica bem bonito E tem ficado volumoso no meu cabelo Inclusive, coloquei no título, né, que era pra cabelos quebrados, assim na frente Mas, ó, só pra avisar, tá? O meu não é quebrado, o meu é crescido do que caiu, porque eu tive coronavírus um ano atrás Então isso aqui não é cabelo quebrado, é cabelo que cresceu Mas eu sei que tem muita gente aí que tem os cabelos quebrados E tem muita gente também que tem o cabelo crescido aí da queda que o Covid trouxe Então essa é uma finalização que é pra disfarçar o cabelo quebrado Pra ajudar, né, o cabelo ficar mais bonito, o cabelo que tá mais delicadinho, né Um cabelo mais danificadinho Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o meu like, se inscreva no canal e vem comigo Pra começar, gente, eu sempre, todas as vezes que eu lavo meu cabelo eu faço um tratamento No dia de hoje eu fiz uma reconstrução com esse produto aí que tá na tela de vocês O Danos Vorazes, é da Lola Meu cabelo já tá sem água já Danos Vorazes da Lola E ele é maravilhoso Então eu fiz uma reconstrução Tenho feito cronograma capilar E meu cabelo tem respondido muito bem aos tratamentos Tantos que eu faço em casa, quantos que eu faço no salão Então, ó, antes de tudo eu vou passar um olhinho Esse óleo, gente, anota todas as dicas que eu vou dar aqui pra vocês Porque vai ser bem importante Esse óleo aqui é um óleo da Vela É o Oil Reflections Oil Reflections Esse daqui é do potinho mais douradinho Que é um óleo pra cabelos suaves e luminosos Que garante proteção térmica e age como finalizador O de tampinha mais clara, ele é pra cabelos mais finos O meu cabelo é fino Mas eu preferi esse porque tá dizendo que ele age como finalizador E que ele tem proteção térmica Então, melhor ainda Eu vou passar só um tico Ó, bastante E eu vou passar nas pontinhas Apenas Esse óleo eu vou passar também quando meu cabelo estiver seco Então por isso que eu passo pouco Que eu também não quero que fique cheio de óleo o cabelo É maravilhoso esse produto Bom, vamos lá então Então eu vou começar repartindo meu cabelo daqui de cima da sobrancelha Sobrancelha Ó Tá vendo? Meu cabelo ele tá mais pra molhado do que úmido Então é preferível que vocês façam essa finalização Porque é um cabelo quando você finaliza ele mais molhado Creme mais grosso Que é esse aqui que eu vou usar da Love Beauty and Plenty O que acontece? O cabelo ele segura mais a finalização, tá? E fica mais hidratado Então esse creme aqui ele é um pouquinho mais grosso Então cabelo mais molhadinho E creme mais grossinho Tá? Então eu passo primeiro na pontinha E depois eu vou subindo Uso essa escova polvo A minha é da Encaracolando A juba E eu vou Eita, pega E eu vou passando no cabelo todo aqui, ó Porque ele fica mais fácil depois E fica mais fácil e mais rápido pra você formar as fitas do cabelo Então tá, eu vou passando aqui, ó No cabelo todo Não sei se tá dando pra ver porque tá tudo escuro, né? E depois eu pego mais creme E vou só passando os dedos assim por cima Agora vou separar daqui das laterais Uma lateral Duas laterais Mesmo creme Passo no cabelo todo como se eu estivesse fazendo uma hidratação Deixo bem enluvadinho Mesma coisa do outro lado E depois a gente vem com a escova polvo Pra desembarassar o cabelo e fazer as fitas Pego mais um pouquinho do creme Pra poder separar com o dedo aqui Vocês tão vendo que eu não amasso, né? Eu não tô amassando ainda E aqui, ó, onde eu começo a ter cabelo mais curtinho Eu já passo mais o creme Juntando com o resto Aqui atrás Sempre passa a escova de novo Que é pra manter o fio mais alinhadinho E pra ter certeza Todo fio recebeu o creme Porque o creme de cabelo Ele é de pentear, no caso Ele é importante Pra deixar o nosso cabelo protegido Do tempo, do sol, da poeira Um cabelo fragilizado ele precisa também Até mais do que outro tipo de cabelo Um creme de pentear O cabelo fragilizado ele necessita De um creme de pentear Bem passadinho Pra poder deixar ele mais protegido Então eu cheguei agora no topo E agora eu vou fazer Do topo E vou finalizando Jogando todo o cabelo pra trás Igual uma hidratação Como se fosse uma hidratação, tá vendo? Ó, como o meu cabelo sugou O creme de pentear Olha isso aqui O ideal é que ele Que ele estivesse um pouquinho mais molhado Só que o meu Meu borrifador tá lá na sala E se a Manu me ver Ela vai querer eu Então vai assim mesmo Esse pente aqui Ele Essa escova aqui Ela facilita muito Muito mesmo Finalizando ele pra trás Ó, a mesma coisa a gente vai fazer Continuar fazendo a mesma coisa E prende o resto Se fosse uma hidratação Não deixa chegar Muito perto da raiz não, tá? Desembaraça Tudo pra trás E agora a mesma coisa Com o que sobrou Vocês estão vendo Que o cabelo Mais curtinho Tá aqui embaixo Eu não vou separar ele Eu vou fazer Eles juntos É como se fosse Um Uma hidratação Que a gente estivesse passando Todos juntos Tá vendo? Escovo E agora Eu vou jogar eles todos Pra trás Jogar não Pentear De uma forma De uma forma proposital Então agora O que que eu faço? Só na frente Ó O cabelo vai ficar Todo liso aqui Tá vendo? Aí é a hora Que você vai pegar Mais creme E vai passar aqui Aqui Não vai ter jeito Por causa dos cabelinhos Quebrados Que eles são curtos Você vai acabar passando Um pouco na raiz Ó E junta Tá vendo? Ele vai ficar assim E grudadinho Agora que vem as pontas Ó Você vai pegar Todo o cabelo Pegar um pouquinho De creme Vai juntar aqui ó Como se fosse Uma hidratação Vai dar uma soltadinha E amassa Tá bem? Se você quiser usar Uma gelatina Essa daqui é de volume Vai dar um volume Porque a gente não vai usar secador Então eu gosto de usar De deixar De usar meu cabelo volumoso Então como Às vezes Quando eu sinto Que meu cabelo Tá muito frágil Eu falo assim É melhor evitar Então às vezes Eu evito usar Muito secador Mas eu gosto de volume Então eu uso Um pouco de gelatina Pego a gelatina E vou amassando o cabelo Essa é a hora De você amassar Se você quiser passar ele A gelatina Meio que por cima Assim É bom Nossa Bem escura aqui Não dá nem pra vocês ver Agora você vai deixar O seu cabelo secar Ao natural Como assim? Sim Todinho natural Vai fazer Nada Vai deixar ele Livre, leve e solto Isso que é bom Ó A gente que usa muito difusor É bom Amassar bem Porque é o difusor Que deixa o nosso cabelo Mais fechadinho, né? Então já que a gente Não vai usar O difusor Então é importante Você ativar muito Essa ponta Desse cabelo Pelo menos a ponta Sabe? Ai, tem muito fator encolhimento Então amassa Só a ponta Deixa o resto pra lá Amassa só a ponta Pronto Agora eu vou contar Pra vocês Quanto tempo Meu cabelo Leva pra secar E depois de seco Ainda a gente tem Alguns passos Pra deixar o cabelo Bonito E não todo Engrumiado na cabeça Tá? Agora são exatamente 3 horas e 18 minutos Até mais Ih, gente Já é a noite O cabelo secou Era umas 6 horas da tarde Mais a correria Ó Como ele seca Tá vendo? Bem gruminhado Aí a gente vai amassando Ó Amassando E amassa 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 sem dó Amassa, amassa Amassa sem dó Aqui também, ó A raiz Deixa eu ver se aqui Fica melhor Luf Pra vocês enxergarem Ó Olha como fica Vocês tão vendo? Olha a raiz Como fica Ó Bem lisinha E o cabelo Que tá Quebrado Ele fica junto Ó Ficando junto Com os outros cabelos Agora se você Passar um secador Aqui Ele vai ficar Mais volumoso Isso é fato Ó, gente Tirei a blusa de frio Pra vocês verem melhor O cabelo Ó Tá vendo? Ó A raiz Bem lisinha A raiz Bem lisinha Aqui tudo juntinho Ó Um cabelo No outro Na parte Quebrada Lembrando que eu não passei Nem um pouquinho De secador Se você jogar um jato Quente Aqui nele Ele vai ficar Mais volumoso Mas ó E os cachinhos Bem feitinhos Tá vendo? Mas é isso Aqui ficou bem disfarçado Aqui a frente É isso Tchau Obrigado. Legenda Adriana Zanotto